Integrantes do Movimento Sem Terra lembraram hoje 20 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Pela manhã em Belém, eles fizeram uma caminhada de São Brás até a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário para negociar uma pauta com o governo. A concentração foi em frente ao mercado de São Brás. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra estão acampados desde ontem em Belém. São dezenas de famílias que vivem em assentamentos ou acampamentos, principalmente no Nordeste do Estado. Como a Dionísia, que veio do Maranhão e há 14 anos mora no assentamento Abril Vermelho, em Santa Bárbara do Pará. Aos 37 anos, a agricultora não sabe ler nem escrever e tira da terra o sustento da família. Eu morava no Maranhão, vim para cá muito pequena e com a minha prima, ela me trouxe dizendo que ia me botar na escola. Só que quando cheguei aqui foi diferente. Através do movimento, ganhei essa terra. Hoje eu tenho produção para me vender. Hoje eu tenho uma casa para morar. Para reivindicar direitos e lembrar o massacre de Eldorado dos Carajás, manifestantes saíram encaminhada pela Avenida Almirante Barroso. Nós não podemos nos calar, gente! Hoje faz 21 anos do confronto em Carajás, que resultou em 19 sem-terras mortos. Eles lutavam pela desapropriação da fazenda Macaxeira. A polícia militar recebeu ordens para tirar os 1.500 trabalhadores rurais de lá, depois da interdição da PA-150, a atual BR-155. Em Belém, o 17 de abril foi de lembrança e cinto-multo. As três faixas da Almirante Barroso, no sentido centro Ananindeua, foram ocupadas durante a caminhada, por volta das 9h30 da manhã. O trânsito ficou lento, mas não parou. Depois de caminhar por uma das principais ruas aqui da capital, integrantes do MST pararam aqui na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, para pedir mais melhorias nos assentamentos. A reforma agrária também está na pauta de reivindicações. Há quatro anos, Marta aguarda o projeto de um assentamento em um acampamento no nordeste do Pará. Ela saiu da região metropolitana em busca de trabalho no campo. Falta de trabalho, empregos, filho, neto, tudo precisa comer. E a capital está muito cheia, a gente não tem trabalho, não tem emprego e eu sempre fui agricultora. Segundo a organização, cerca de 300 pessoas participaram do movimento. Elas ocuparam o auditório da Secretaria. Representantes do órgão vão receber uma comissão formada por integrantes do MST ainda hoje. Nós temos uma reivindicação concreta em relação a políticas agrícolas e agrárias para assentamentos nossos e política fundiária para a criação de novos assentamentos. Então essa agenda visa melhorar a produção dos assentamentos para potencializar aquilo que a gente chama de agricultura familiar e camponesa. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário ainda não divulgou o resultado da reunião com o MST.